A solenidade de diplomação dos vereadores, prefeito e vice-prefeito de São Domingos do Maranhão aconteceu no ginásio Juarez Nascimento e foi presidida pelo juiz da comarca Clênio Lima Correia. O primeiro a falar foi o promotor eleitoral. Roger Eceira afirmou que a diplomação dos eleitos só veio legitimar a democracia. Essa diplomação aqui vem consolidar, vem confirmar todo o processo. Um processo que legitimou mais uma vez a democracia. A democracia se renovou com os nossos candidatos eleitos e o Ministério Público não poderia se furtar de participar desse momento e dar a sua mensagem. Depois foi a vez do deputado estadual Antônio Pereira. Para ele, mais do que uma ação formal, a diplomação dos eleitos é um momento de grande importância social. Em algum momento foi depositada a esperança nas mãos dessas pessoas. E com tudo isso estamos hoje fortalecendo a democracia e exercendo a cidadania. Tantos aqueles que votaram como que foram votados. Os primeiros a serem diplomados foram os 13 vereadores eleitos que irão compor a Câmara Municipal de São Domingos nos próximos quatro anos. Ao ser diplomado, o vereador Antônio Cipó homenageou a mãe, a ex-vereadora Rosa Cipó, morta em dezembro do ano passado. É uma coisa que minha mãe deixou além e eu tive que dar continuidade. Era o que o povo queria, eu estou pronto para estar ao lado do povo, para estar sempre, mesmo vendo a dificuldade que estão hoje as coisas, mas a gente vai estar sempre juntos, caçando um jeito para melhorar para a nossa cidade. Somente com este documento, emitido pela Justiça Eleitoral, é que os eleitos poderão tomar posse no dia 1º de janeiro. Eleito vereador com apenas 28 anos de idade, Tiago Moura defende a participação da juventude na política. Isso mostra o reflexo que a juventude se interessa por política e quer estar dentro da política inserida, lutando por benefícios que venham para o jovem, mas também para toda a população. A presença feminina na Câmara Municipal de São Domingos vem aumentando nos últimos anos. Quatro mulheres foram eleitas este ano. Eu sou a partidária nesse momento porque eu sou a voz do povo, ou seja, representante do povo no município de São Domingos. Um dos momentos mais esperados foi a diplomação do prefeito Zé da Folha e do seu vice, Clodo Amizinho. Foi feita a vontade do povo e hoje a gente recebeu o diploma e agora é trabalhar junto com a população de São Domingos. Mas vem também o senso da responsabilidade, o compromisso que nós estamos assumindo com a nossa cidade, porque nós sabemos que o que tivemos foi o voto de confiança deste povo. E tenho certeza que irei lutar e irei trabalhar cada vez mais em benefício do povo de São Domingos. Eleito pela segunda vez, o novo prefeito de São Domingos falou que uma das suas principais metas é priorizar a saúde no município. Eu vou começar pelas prioridades. Nós temos deficiência em saúde, em educação, na infraestrutura, na agricultura e na ação social. Eu quero esses cinco itens, é o ponto-chave do meu início de administração em São Domingos. O juiz eleitoral Clênio Lima fez uma avaliação positiva do pleito de 2016 e disse que mais uma vez prevaleceu a vontade do povo. O balanço final é que nós fizemos uma eleição excelente em São Domingos, Fortuna e Luiz Rocha, no ano de 2016. Quero deixar aqui o meu abraço para a população e dizer que em 2017 nós teremos novos administradores públicos que estão abraçando o ideal democrático e o poder judiciário eleitoral e está aqui para garantir a população da 70ª zona eleitoral que todo o processo eleitoral seja lícito, seja limpo e a vontade do povo seja sempre observada. Obrigado. 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 Obrigado.